O convidado da vez no quadro Música Original é o compositor Berna Cepas. Eu queria fazer um parênteses e dizer que eu fiquei muito resistente a gravar entrevistas online, porque o propósito desse quadro é visitar o compositor, mostrar seu estúdio, falar um pouco sobre a carreira, mas tudo no espaço de trabalho do convidado. Porém, como a gente está ainda nesse momento de pandemia, não está dando para visitar ninguém, eu resolvi começar a fazer esses vídeos online e o primeiro convidado é o Berna Cepas. O Berna é meu conterrâneo, compositor carioca, que tem um IMDB super extenso, já fez alguns sucessos de bilheteria do cinema nacional, como Gonzaga de Pai para Filho, Tim Maia, e nessa entrevista ele conta um pouco da carreira dele, fala um pouco sobre o processo de composição. Ele me deu essa entrevista do estúdio dele, então ele fala um pouco de algumas coisas do estúdio e uma coisa super interessante, ele fala da experiência dele de ter feito a trilha para um espetáculo do Cirque de Soleil, que é a cereja do bolo desse convidado. Então eu já queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para que você não perca a segunda parte dessa entrevista, que vai sair na semana que vem, que é justamente falando sobre o processo dele com o Cirque. Então, sem mais delongas, vamos ao papo com o nosso convidado, Berna Cepas. Sempre começo fazendo aquelas perguntas mais tradicionais. Como é que você começou no cinema, assim? A tua primeira experiência com o cinema veio antes da Orquestra Imperial, veio depois da Orquestra Imperial? Como é que foi isso? Veio antes, veio antes. Na verdade, eu começo ali nos anos 90 com o Marcelo Taiz. Ele tinha umas pílulas, que era Professor Planeta, um personagem que ficava explicando coisas. e aí eu começo a fazer ali música porque... É porque eu tinha uma banda, Orquestra Chaka Chaka, no final dos anos 80. E o Marcelo Dantas tinha uma produtora aqui no Rio, ali naquele shopping na esquerda campus, que tem os antiquários, chamada Magnetoscópio. Eu tinha essa banda e o Marcelo desativou a sala de vídeo e quis fazer uma post-production para vídeo, que era a mídia dele. E a gente fez a estetoscópia, a sala enorme, que era uma sala de exibição, até onde surgiu o Fausto Fawcett, os shows dele foram feitos nessa sala. E era uma turma, uma turma legal. Tinha o Serginho Meckler, que estava envolvido. Tinha o João Elias, que era produtor, que virou depois produtor da Debinha, e casou com ela e fez a carreira ali. Era uma turma boa. A Mimi Kert, a Ana Paola, que está em São Paulo, enfim. Pessoal que editava no Rio. Mas só que, naquela época, o vídeo não era um formato, uma mídia poderosa ou com dinheiro envolvido. E aí não deu certo. Não deu certo porque quem fazia os vídeos, já trazia a trilha pronta, a gente não tinha como gerar o serviço. Mas nessa eu me equipei, comprei o primeiro sampler, que era uma novidade no mundo, tipo, o sampler da Akai super foda. E acabei levando um estúdio para a minha casa. Aí a sociedade se desfez, eu conheci o Cassim, e a gente começou. E o Cassim estava meio de pupilo da Regina Casé. Ela tem essa tradição. A Regina foi trampolim para muita, muita, muita gente no mercado. E ela tinha o Brasil Legal, que era um programa na TV. Foi sucesso, eu me lembro bem do Brasil Legal. Aí a gente começa a fazer as trilhas do Brasil Legal, que o pessoal da Globo teve que entubar, porque era do núcleo do Guel. E naquele momento ninguém queria usar os produtores musicais da Globo, a turma do Marizinho. Então a gente fazia por fora mesmo, mesmo não sendo da Globo. E aí foi indo. Aí quando, ali por volta do ano 2000, 2001, o Breno Silveira resolve fazer o primeiro projeto audiovisual dele, sem ser publicidade, que era onde é que ele estava. Ele é originariamente um fotógrafo, película, fotógrafo, depois virou fotógrafo de cinema, muito bom também. Ganhou vários prêmios com o Eutuelis. E ele resolve fazer o Amir Klink. Aí eu falo, pô, deixa o que eu faço, cara. Ah, eu queria um negócio meio de tia. Não, eu tenho a turma toda, não sei o quê, que é o David Chill. Enfim, eu conheci o David Chill, Harold Emmert, o pessoal que estava na Sinfônica, estava na orquestra. E aí fizemos a trilha e aí meio que começou essa história de fazer cinema. Embora esse não seja ainda cinema, era televisão. Aí depois eu faço o filme, junto com o Mauro Lima e com o Cassinho, o filme do Mauro Farias, Duas Vezes Helena. Esse é o primeiro, vamos dizer, o primeiro longa mesmo, assim. Você chegou a estudar música para cinema? Eu acho que na época ainda nem tinha nada próximo disso, assim. Não, como eu te falei, era baseado nesse tipo de estúdio, de home studio, era muito precário ainda, né? Tinha uma televisão de tubo, com VHS. Eu comprei o primeiro Macintosh, que era o Quadra, 660V, que tinha uma entrada e uma saída de vídeo digital. Fiz várias trilhas da Belinha nesse processo, que era um alasto, era horroroso. O negócio se engasgava, não rodava, era muito pesado o vídeo. Os HDs eram lentos na época ainda. Para ter um rápido, você precisava pôr. A mesma coisa comprar um Lamborghini. Era pré-Scanse ainda, eu acho que ainda nem tinha HD-Scanse nessa época, ou já tinha? Não, era Scans. Era Scans, já era Scans. Eu costumo tratar a parte do áudio, do áudio visual, porque, cara, o Alto da Compadecida, por exemplo, fez 20 anos esse ano. Tem um programa de meia hora da Andréia Horta falando sobre o filme e não tem nada, absolutamente nada falando sobre a trilha. Peca muito por não fazer a manutenção da memória, né? Você quer fazer um documentário, eu, um sufoco. Aí você vai fazer um documentário de qualquer semana nos Estados Unidos e eles têm tudo. Não, tudo. A foto, tem tudo. Exatamente. Registrado. As vezes da época, mas tem tudo. Eu também vou conversar com compositores de teatro e aí eu queria já te fazer essa pergunta. Porque você compôs, você já trabalhou com a Débora Koch, a companhia. Como é que foi isso? Chegaram até você e eu queria saber como é que funcionou esse processo para um espetáculo de companhia de dança. Eu estava ali na tal estetoscópio, tinha o sampler e o Chico Neves, que era um outro cara que sabia que tinha um sampler, mas estava muito ocupado, não podia fazer. Aí o Serginho Mepler veio com o Cacim, foi quando ele me apresentou o Cacim, porque eu tinha um sampler. E ela queria estar fazendo o primeiro espetáculo dela, Vulcão, que uma das músicas, inclusive do ato mais importante do espetáculo, era uma colagem de músicas românticas que um casal dançava em torno de uma árvore. E aí começou e eu fiz todos os espetáculos dela até o último. Ela está fazendo um novo agora que eu não estou envolvido. É o primeiro depois de 27 anos. Mas o negócio do sampler acabou me levando para a Fernanda Abreu. E era uma turma só, Debinha, Fernanda. Aí eu fui fazer os shows da Fernanda, fiz a Tornê da Lata, não sei o quê. E paralelamente, fazendo Debinha e fazendo Brasil Legal. Essa tua carreira compondo para teatro, para companhia de dança, eu queria saber um pouco como é que foi o teu aperfeiçoamento desde que você começou. Tipo, como é que você foi melhorando para a orquestração, para a composição? Se você veio estudar depois disso? Se foi sempre autodidata? Ou se você tem gente que faz com você? Porque tem muito compositor que compõe e manda para o orquestrador, manda para o arranjador, enfim. É um modelo hollywoodiano clássico mesmo. Exatamente, é. Porque o Daniel Elfman não escreve aqueles scores. Eu fiz faculdade de música, comecei a fazer, não terminei. Na época era o primeiro ano da Estácio. E quem era o cara que coordenava a sessão era o João Carlos Assis Brasil. Que maravilha. É, e eu tive aulas com eles. Aulas que foram, assim, não só para isso, mas foram para a vida. Assim, a partir daí o meu background era guitarra. Eu era guitarrista de uma banda, entendeu? Aí veio o sampler. Aí com o sampler veio toda uma maneira nova de poder produzir. E esses saltos tecnológicos não pararam, né? Mas eu cheguei muito, até com o Breno, assim, tipo... Eu compunha muito em mídia. Compunha, fazia as vozes, os contrapontos, intuitivamente. Então, algumas coisas eu tinha background, mas, tipo, coisas muito simples, né? Ah, e coisas muito ortodoxas. Às vezes eu ignorava, como cruza a voz, enfim. Eu fazia, eu fazia tudo no score, todo no midi. E aí chamava alguém. Aí a sorte que, pô, também quem eu chamava era o Jaquinho. Falava, pô, Jaquinho, limpa minha bagunça aí, passa um verniz aí no negócio. E aí ele, pô... Eu acho que a minha concepção, assim, de um certo jeito, sem ser experimental, mas, basicamente, esses scores, em particular, com o 4, 4, 2, 2, é mais romântico. E sempre a demanda era para compor alguma coisa mais romântica, mas o Jaquinho é o mais romântico de todos. Sim, o Jacques Morelimbao é o cara para isso, né? Ele me ajudou bastante, assim, tipo, no sentido de limpar minha bagunça e de organizar algumas coisas, algumas coisas que não estavam exatamente soando. Ele abria a voz um pouquinho mais e cortava, brilhava, dava mais luz para o negócio. Não cheguei a compor, assim, mas aí o dinheiro sumiu do cinema. O dinheiro desapareceu. Ele migrou todo para as séries. Hoje em dia, quem capta é série musical, quem capta é dinheiro. O cinema está naquela lanheira ali, tentando fazer do Hermes. E aí, imensos stalkers foram evoluindo. E quando chegou esse filme que você falou, Gonzaga, de Pai para Filho, o Breno queria um negócio tipo score norte-americano, cheio de cordas, não sei o quê, mas tinha regional. E não tinha dinheiro. Aí eu começo, onde eu estou, até o Viena, enfim, usar softwares que eu pudesse eu mesmo. Fazia soar uma orquestra, né? É, e muitas vezes, como recurso, por exemplo, fazia tudo e chamava um zoelino para fazer a ponta. chamava o Ricardo Amado, para ficar bem romântico, sabe? E isso é uma técnica que a gente usa bastante, né? E é impressionante como funciona, né? Você faz tudo no mídia. Você coloca uma pessoa de verdade e você fala assim, bicho, agora foi, agora é a orquestra, né? E mesmo no mídia, assim, eu não quantizava nada, deixava tudo... Dava um corrigir, assim, tipo, mas sem quantizar. Porque, senão, aí o negócio fica muito sem alma mesmo, não fica humano, né? Mesmo com os shuffles e os humanizers que tem, assim, eu preferia nunca quantizar. E, depois, também o Pedrinho, MBL, usei muito Pedrinho também para fazer algumas coisas nesse sentido. Entregava e ele botava a ponta e dar super certo. Depois que saiu do Sampler, você começou a ir adaptando essas coisas todas, mas, por exemplo, no pré-amar, você gravou com músicos de verdade a trilha. Parte, sim. A gente fez uma banda e eu gravei uns temas soltos, assim, e sempre quis usar no pré-amar, que era uma tendência da época, que estava começando no Brasil, sempre não ter um tema de encerramento. Encerramento, na época era novidade, ser uma música. E fiz uma curadoria com uma cena local carioca para sempre ter uma música fechando que tivesse a ver com o episódio em si, mas fizemos uma banda, com trompete, altair, não sei o quê. Enfim, eu tocava guitarra, o cacete tocou baixo, não me lembro mais quem pinou, enfim, a nossa galera. E a trilha é muito carioca, né? A trilha é muito carioca, tem muito Jorge Berjor na influência, né? Isso é aquele negócio que, às vezes, é muito bom e, às vezes, é muito chato também, da referência, né? Vinha daí que o editor bota porque ele precisa, a gente tentou até fazer uns temas e empurrar. Ou não, já bota esse tema aqui que eu desenvolvo ele ali na frente, entendeu? Depois vai o corpo. Você quer uma música para ritmo? Porque, senão, ficava isso. Aquele negócio, não, copia aí Eric Satie, copia Beethoven, copia... Isso é um saco, cara. Então, vamos parar numa atmosfera que seja bacana, mas fizemos uma música, eu, o Estevam, o Sr. Jorge. Você comentou sobre essa coisa da referência, né? As famosas temp tracks, assim, que a gente recebe e, às vezes, isso é inferno porque o cara já está editando aquilo há meses. Ele já está acostumado... Está apegado. Se apaixonou, para ele é aquilo e não tem como mudar. E, muitas vezes, quando a gente ouve, quando a gente recebe a cena com a temp track, você fala assim, cara, eu jamais colocaria essa música aí, tipo, eu faria uma coisa completamente diferente. Como é que você cuida disso, assim, com o diretor? Você fala, cara, vamos tentar um outro caminho ou você meio que já desiste, vai na do cara? Olha, quando eu era mais jovem, eu era mais teimoso, né? Mais vaidoso, assim, mais... Aí, agora, eu estou mais o barão do Rio Branco, entendeu? Eu entendo o que o cara quer, assim, de atmosfera e tem também a sinergia com o próprio diretor. Tem diretores e diretores. Tem caras que estão mais abertos, tem caras que delegam e querem que você resolva, mesmo eles estando apegados. Eles têm um canal muito mais aberto para ouvir sugestões, não sei o quê. Aí vai do projeto. Aí tem coisas que eu... Pô, não, isso aqui é arte, cara. Mas tem coisas que não. Tem coisas que é, tipo, é um esqueleto e que não carece de eu reinventar a roda. Tudo bem que eu tenho um nome a zerar, mas eu tento fazer, jogar para o time e trazer o meu background, assim, para eu contribuir para o negócio sem ficar muito disputando. Não é uma queda de braço com o diretor, né? Essa que é a grande parada. É comungar com o cara. Você comentou que no pré-amar você resolveu terminar os episódios, e realmente os episódios terminavam sempre com uma música, sempre com uma canção de algum artista. E aí eu queria saber como é que foi isso, assim, esse licenciamento para essas músicas. A galera topou, você tinha verba para isso. Na verdade, o meu approach ali, ninguém era conhecido na época. É o Moussac, é o Filho Coletivo. Na verdade, o meu estudo sempre foi um polo aqui no Rio, né? Das pessoas frequentarem, passarem, da gente fazer muitos discos, de muita galera. Era meio um payback, de algum jeito. Mas eu tinha uma verbinha, até para efetivar uma coisa comercial, que a Edmilho precisava, o Estevam precisava. Mas era uma grana... Era tipo assim, cara, estou te dando uma visibilidade. É um papo meio chato de falar, assim, mas com algum dinheirinho, assim. Quando começa a chegar o E-Card, você vê que vale a pena. Quando chega o E-Card, você fala assim, pô, bicho, isso aqui eu teria que tocar muito esse mês para poder fazer isso, só com uma música que eu já fiz lá seis meses atrás. Até mais, está no Arquivo Morto já, até... Exatamente. Exatamente. Essa curadoria que você fez ficou a cargo do diretor musical, do compositor? Você teve sugestão do diretor? Porque eu imagino que no Gonzaga a tua curadoria é muito mais restrita. No pré-márcio, estou totalmente com o Estevam. O Estevam é desse diretor que sabe que eu vou ter uma ideia melhor do que a dele. Então ele delega mesmo e vamos junto. O Breno já é diferente. O Breno já é um cara que quer controlar todas as pontas. e a gente usou muito o Quinteto Armorial, por exemplo, como se fosse, não como o Diegético, como música de cena, mas sim como trilha mesmo. Entendi. De novo, é uma questão orçamentária. Eu preferia ter feito uns temas modais e ter chamado um rabequista para tocar, não sei o quê. O Breno também se notabiliza por usar muita, muita, muita música. E era um documentário musical. Então, tipo, era um trabalho ferrenho. Para o ator tocar, ainda bem que ele tinha um tom parecido com o dos Gonzaga na maioria das músicas, ele era um sanfoneiro de carreira, nada excepcional. Foi escolhido não por isso, mas muito mais por causa de uma semelhança física. o que faz o Gonzagao velho era o Tur, o cara que apresentava o museu, que apresentava o museu do Gonzagao lá em Exu. Sim. E ainda era parecido, aí o Breno chegou e falou, não, cara, você vai ser o ator do filme. E é legal, vira um neorrealismo de algum jeito. Sim, claro. Claro, claro. Enfim, nesse filme tinha muita demanda, demandas de regravar coisas do Gonzaga, fazer a parte romântica, não sei o quê. Então, tinha uma verba para licenciamento, tinha um acordo com a família do Gonzaga para poder usar todos aqueles autorais do Gonzaga e muitos parceiros, às vezes não era só a família. E aqueles esquema horroroso, Mangione, Irmãos de Itália, tem cinco da marca. Esses são os primeiros marciosos. Não, cara, isso é impossível. Isso é impossível. Você quer licenciar um negócio que ninguém está usando para nada. Aquilo cairia perfeitamente no filme. O cara já não ganha alguma coisa há meses. E aí ele resolve te cobrar 100 mil reais para garantir o ano dele. Isso faz o menor sentido. Por exemplo, até esse negócio de pedir autorização. É mais fácil gravar a Timeline na Inglaterra do que no Brasil, o que é ridículo. Aqui você tem que pedir a bênção para três herdeiros e ver se eles entram em acordo. Lá não, 500 livros. Paga aqui para a editora que representa. Paga 500 livros, vá lá, grava. Porque a indústria devia ser mais assim. Não estou falando de um tabelamento, mas devia ter mais agilidade, principalmente esse processo de licenciamento. Porque isso ia trazer, ia movimentar mais, até esse arquivo que já está morto dos caras. Mas pensa só, você é rico, contemporâneo do Beethoven, dizendo isso que é tanta. Aí você se amarra na música do Beethoven. Se você é muito rico, você vai ouvir uma sinfonia dele quatro, cinco vezes na vida. Não tinha nada que reproduzisse. Aí o cara vai e inventa a prensa. Aí inventa a partitura. E aí você dá a sua festinha, chama o músico, bota aquela partitura. Era o seu CD. A partitura era o seu CD. E esses caras, pô, estão nessa, desde essa época. Os Vitales, o Mano Johnny. É um negócio, é mafioso. Eles compravam as músicas, né? Pegavam os direitos de execução para sempre. E o músico fodido aceitava a bolada e vendia. E isso é uma coisa que inviabiliza. E muitas vezes você precisa daquela obra, sabe? É aquilo que vai funcionar. Não adianta você querer recriar outra coisa. O fonograma está parado. Não tem ninguém usando. As pessoas nem lembram disso. Sou eu que estou fazendo esse documentário, sei lá, sobre Vicente Celestino. Me segue essa, sabe? Deixa eu te dar um dinheiro. Não. Os caras querem garantir o restante da vida com o filme que você vai fazer para sincronizar 15 segundos numa música. É, às vezes eu faço muito. É, pego, até usando o mídia, eu pego um Gustav Holt, que fez a sinfonia lá dos planetas. Eu acabei até de usar isso no filme do Sérgio Rezende, que eu fiz a trilha. E refaço o mídia. Porque aí o autoral já está em domínio público. Sim, sim. Eu refaço aquilo. Porque se eu tiver que negociar com a Dutch Grammar, pô, acabou. Não rola. Mas é outra coisa que está muito estranho, cara. Obviamente, o nosso governo faliu o sistema de arrecadação de dinheiro para que fossem feitos filmes, musicais, não sei o quê. Ancine, enfim, todo esse imbrogio que a gente está vendo de três anos para cá. E essas streamings, né? Amazon, Netflix, chegaram de uma maneira muito covarde. Chegaram aqui tentando botar um padrão norte-americano. A gente tem um sistema de arrecadação de direitos que é admirado mundo afora, com o próprio ECAID. E eles chegaram com o conceito de work for hire. Eu vou te dar uma grana aqui agora e depois você vai assinar, mas depois você não vai ver mais um centavo. Ok. Então, me paga pelo menos cinco vezes. Eu ganho na frente cinco vezes. Mas eles querem pagar o mesmo dinheiro de mercado e você não vai ver mais nada de arrecadação. Aí a gente fez um grupo. Eu, Antônio Pinto, Plini, os Amabis. Eles falaram, não, esses contratos a gente não assina. A gente não topa. Então, a gente pegou quem entrega, o pessoal que está no meio, que entrega, que vai fazer direito, não sei o quê, e estão nos recusando a topar isso e está essa briga. Houveram algumas conquistas, mas eles ainda estão tentando empurrar a goela abaixo, porque, fora isso, eles estão pedindo também as sessões abertas do Profus. com o tegueamento, com o avanço da inteligência artificial, e eles não tendo que pagar mais nada, daqui a pouco ele pega uma bateria minha, o computador vai pegar a bateria que eu fiz para uma música, com o baixo que o Antônio fez para outra, com isso aqui, e vai fazer uma música custo zero para eles. Aí pinta um garoto que está afim de entrar. não é que ele fura a olho, fura a greve, não. É que ele não está com esse conceito ainda de dinheiro, ele não sabe que daqui a 20 anos ele vai precisar daquele direito autoral, ou depois ele vai ficar, tipo, casa de papel na Espanha, foi um fracasso, mas depois virou um sucesso global, entendeu? Exatamente. Mas aí, qual é o grande problema que eu vejo? Isso é uma impulsão, não é uma informação. Esses caras não querem abrir os números, porque você paga pela exibição. eles têm como saber se um cara na Ucrânia viu dois minutos de um negócio, mas eles não querem abrir esses números, até porque para eles falarem entre eles, por exemplo, se um cara vê não sei quantas minutagens de um primeiro episódio de uma série, eles já lançam que o cara viu a série toda. Se eles tiverem que pagar por isso, para mim que fiz a música, aí eles estão dando um tiro no pé, entendeu? Então eles teriam que abrir números que eles talvez não estejam afim de abrir isso. Isso é uma coisa muito complicada e isso virou um movimento, vocês fizeram isso aqui no Brasil, isso virou um movimento mundial, não é? Exatamente. Your Music, Your Future. Isso aí. A Globo passou meio por isso na medida que ela era... Porque quem tem que pagar é o exibidor, mas nesse caso eles produzem o que eles vão exibir. Então eles não querem ter essa despesa no final. Exatamente. O Gal me chamou para fazer os três últimos anos da Grande Família, e aí eu fiz. E os dois primeiros anos a Globo ainda não tinha, porque a definição de produtor fonográfico é quem custeia as gravações. Ele é dono daquela gravação. Então a Globo seria dona da gravação. Só que eles, por gestão, eu acho, para não ter que ter um puta departamento para fazer essa gestão, eles largavam a mão. E eu, o fonograma era meu, eu lançava como fonograma meu e tudo certo. Aí depois eles se organizaram, porque eles entenderam que, pô, beleza que não é a Globo, é a Globo Par, sei lá, outra, mas é uma empresa irmã. Se eu vou pagar um real para a execução daquela música, e se eu for produtor fonográfico, volta 20 centavos para mim, vale a pena. Obrigado.